Bom dia gente, como vocês estão? Estou bem graças a Deus E como prometido, porque eu postei lá no Instagram, quem me segue já viu Como prometido, eu disse pra vocês que hoje eu ia fazer live E hoje é o grande dia Agora não sei como fazer, é de live não, mas gente Vídeo pra vocês Cheguei aqui, agora na minha casa Que vocês vão ver, eu vou mostrar a minha casa, tá? Aqui é a cama Que eu deito, durmo Faço um bocado de coisas E aqui, andando mais pra frente É a cozinha, na verdade, né? Porque só tem a mesa Que eu como aqui E aí minha mãe E aqui nada mais Só a mesa mesmo E aqui fora É a rua É a rua E como vocês podem ver aqui, se eu passar pra cá Não, peraí que eu vou ver Se eu passar pra cá, já é a cozinha E aqui é o quarto Peraí que eu vou passar pra cá Peraí que ele tá Calma aí Bom, como vocês podem ver Aqui é o meu guarda-roupa A mala da minha mãe A mala da minha mãe A minha maleta de maquiagem Minha maleta de maquiagem Que não tem nada dentro E tem a mala E tem a mala que eu viajei Pra o geral Que tá dentro da mala Aqui é a sombrinha Tá, bem? Todo mundo já sabe E aqui é o lado de fora O quintal da minha mãe Aqui No vagão E ali Ali é a casa da minha mãe Bom Eu não sei que vídeo eu vou fazer pra vocês Vamos lá Pra o vídeo desenhar de novo Vamos lá, calma aí Eu agora vou mostrar os meus materiais Depois é que eu vou desenhar Começando pelo Eu não tenho estojo Então eu comecei assim A uma camisa Deixa eu só tirar dentro As coisas As minhas aulas já começaram Só não sei de vocês Que começou, né? Acho que já Todo mundo começou Não tem mais nada Então vamos lá Mostrar Mostrar, né? Primeiro Eu vou mostrar A lapiseira Que já tá A véia Que É o começo do ano Que começou As aulas 2022 Que eu tenho ela E o meu grafite Que não tem nada Acabou Ah, tem Ó Vamos aí Não tinha de nada Mas tem, né? Mas Tenho que comprar mais Tenho que comprar mais Vocês estão vendo o grafite aqui dentro Tamanho de nada, né? A minha cola Que ainda tá cheia Que eu nem usei Na metade ainda Minha cola Que eu não tenho Tem Foi 3 reais O grafite Foi 1 A lapiseira Foi 1 Eu não sei quanto foi Maior Tem um número Mas eu não sei O meu outro grafite Que foi 2 reais E 50 Parece Tem As pontas dele Ainda Viu? Eu não usei ainda Porque roubaram Meu grafite desse Da ponta, né? Roubaram Meu grafite Desse Eu só usei um Quando eu tinha ele E roubaram Eu só tenho O coisa mesmo E vamos A mostrar Minha tesoura Agora Que corta Não, corta não, né? Minha tesoura Que não tem preço Também Minha borracha Que tá véia Já Vou comprar outra Minha marca Texto Que roubaram Mas eu peguei de volta Que eu quebrei Aqui Eu quebrei E meus dois grafites Peraí Meus dois grafites Meus dois grafites Eu tinha quatro Desse Dois Que é esse E o outro Modelinho Que tá com a menina Que eu dei a ela E o outro É Eu tinha quatro Quatro E agora Só tenho dois Nem a ponta dele Eu tenho mais Que roubaram E meu lápis Normal Como todo mundo tem, né? Minha caneta Que não tá pegando mais Que a tinta dele Já acabou Ó Que só pega um pouquinho De nada Mas a tinta dele Acabou Minha outra caneta Que eu não tenho A tampa A preta Não tem a tampa E agora E agora vamos mostrar O lápis de cor pequeno, né? Eu tenho Tanto Tanto Desde 2021 Esse lápis Pequeno Eu organizo minhas coisas, sabe? Mas esse 2022 Minha filha Não presta Sabe por quê? Porque Já sai roubando as coisas dos outros Sabe? Aí é muito feio Que roubaram O meu grafite Zero Dois Zero Dois ponto zero, né? Que roubaram Ó O cara de lápis Que eu tenho Desde 2021 E meus lápis de cor grande, né? Que nem todo mundo tem Que nem tem cor Ó É um lápis grande E agora Dá pra mostrar tranquilamente Eu tenho ele todo E agora Eu vou mostrar dentro Não vou mostrar Já mostrou a bolsa, né? Mas depois eu mostro o resto Dentro da bolsa Tenho meu caderno Tenho meu caderno Eu achei bonito esse caderno Sabe por quê? Porque assim, né? É da Gear Gear Powerade Gear Powerade É Gear Powerade Tá vendo? Eu achei bonito Até a figurinha Que tinha dentro Pegaram Tudo E o que sobraram Eu coloquei aqui, ó Vê se ficou Vê se não ficou bom Matéria Tem 240 folhas E 15 matérias E agora só tem uma matéria Nesse meio do ano, né? Minha régua Mole Que eu não sei quanto foi também O livrinho da escola Que não deu Só que ainda tô Mas eu vou devolver, sabe? Porque eu tenho vergonha Não, assim Não é vergonha É também É assim Porque Já era pra devolver faz tempo Meu livro de português Que não é meu Mas na escola Quando eu for pro nono ano Que eu tô no tchau Quando eu for pro nono ano Tem que devolver Porque os outros Que tão no sétimo Vão pro tchau E meu livro de inglês E o livro Que a professora de português Mandou ler Até amanhã Só Que hoje é quarta Aí até amanhã Só Que é pra ler tudo Que eu li até a página 14 Aí tem que ler o resto Que é até a página 88 Que eu ainda não li tudo Que é a Chá das 5 Vocês tão vendo Chá Das 5 E um bocado de folha Que é a minha prova Que eu acertei tudo A desse lado também Acertei tudo Acertei tudo Não errei nenhuma É Não errei nenhuma E eu pensei que tinha Eu pensei que Eu tinha errado né Mas eu não errei E esse é o trabalho Que já faz tempo Que foi dia 1 ainda Dos 6 Dia 1 dos 6 ainda Foi isso É o meu trabalho Que também A data não tem Mas faz tempo Minha prova Que eu tô péssima Nessas provas agora Ó Eu acertei 06 08 Gente não vou mostrar Minhas notas Sabe Isso aqui é o que? Ah tá Esse aqui também Valeu ponto E esse aqui também Que é um ponto extra Foi no dia 1 dos 6 também E esse aqui Não tem data Não coloquei Mas vale ponto também Eu acho É Valeu ponto E esse aqui Que foi prova 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 Foi prova Acho que foi Eu acertei 1 2 3 Acertei quase tudo Pra não dizer o contrário E esse foi o desenho Que a A minha amiga Da sala Fez E eu pintei Com essas cores E o meu dicionário De inglês e português Junto E eu ainda tenho que fazer Um trabalho De inglês Trabalho não Né Atividade De inglês Tem mais coisa Aqui também Tem mais um Grafite Daquele Cadê Só que esse É Doide Não Calma aí E outro Que tá cheio Que não dá No outro Grafite E esse aqui O que Ai Meu Gabarito Esse aqui É um Papel Com Letras Né Isso aqui É a minha prova E esse aqui É Eu Olha o diferente Não Mas é Eu de agora Mesmo Que eu tenho 13 anos Nessa foto Aqui Não podia Sorrir Olha Aqui Vou mostrar De perto Aqui Não podia Sorrir Eu fiquei Sério Olha 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 eu Agora Igual Não sei Pronto Esse foi O O O O O Vídeo Não Esse foi Eu mostrei O material Só Né Mostrei Só os Materiais Mesmo E agora Eu vou Botar tudo Dentro Dentro Que vai Vai ser Um Trabalho Eu vou Deixar Esse aqui Por último Esse aqui Também Eu vou Tirar Esse livro Não sei Vou Deixar Aqui Em cima Da cama Livro Mesmo Tamanho A régua Esse Primeiro Esse aqui Também Caderno Esse aqui Esse Pronto Agora Fecha Né Fecha 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 A bolsa Essa Eu mostrei A bolsa E a bolsa Que eu uso Todo dia Para ir para a escola E o bolso Está vazio Esse aqui Porque eu tirei Tudo Minha bolsa Que está Veia Olha aqui E eu tirei Esse aqui Tudo Porque estava Atrapalhando E eu abri a bolsa Aí dava um ótimo Essa é a minha bolsa Que já tem Um É Agora vamos Colocar tudo Dentro Eu sou filha do mato Eu venho da roça Meu palo aqui Me enrola Eu não sou doutor Dinheiro Eu só quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você Pronto Tem mais? Nob Não tem Pronto A bolsa está pronta Essa aula Vou deixar ela aqui Para não ter mais trabalho ainda E depois vou olhar O horário Do livro Se vai ter hoje Se hoje vai ter português Porque esse texto Vai estar aqui Hoje não tem De inglês Porque inglês Só vai ter Dia de segunda Que é duas aulas Segunda E a última aula Que é dia de inglês Que é segunda-feira Só na segunda-feira Tem aula de inglês Ainda bem, né? Porque se fosse toda semana E me estressar Eu não ia mais Ficou, sabe? Porque é um ódio Assim Eu gosto, sabe? De estudar inglês Só que uma parte A pessoa não entende inglês Mas vai ter que aprender Sim E o trabalho de inglês O trabalho não A atividade que é Para fazer de inglês É essa aqui, ó Que você tem que Botar os nomes Calma aí O nome dessas frutas Em inglês Depois português O mesmo jeito Desse lado Aí O mesmo jeito Desse lado Aqui, calma aí Deixa eu mostrar O mesmo jeito Desse lado E o mesmo jeito Desse lado Né? O mesmo jeito Desse lado Só que eu só vou fazer Quando for sábado Sábado Eu faço E mostro pra vocês Né? E Esse foi o vídeo Tá? Obrigada por assistir Até aqui E se inscreve no canal E deixa seu like E compartilha com seus amigos Pra se inscrever no meu canal E curtir meus vídeos Beijinhos Esse foi o vídeo Amo vocês Tchau Tchau Tchau